São 80 anos de história, Tupi é o povo e o povo é Tupi, Tupi! Olá amigos do programa Luiz Ribeiro, vamos aos principais destaques do programa direto da redação da Super Rádio Tupi, para destacar a CPI das próteses. É isso mesmo, prezado espectador, vamos investigar um possível colúio de médicos com empresas e as pessoas, os pacientes, vivendo essa situação, que é uma situação que eu classifico como imoral, impensável. Mas o senador Paulo Paim explica qual é o teor da CPI das próteses. Vamos ouvir. Uma verdadeira máfia que foi montada, explorando a boa vontade do nosso povo, que é convocado, às vezes convocado, é levado a uma mesa de operação, dizendo que vai acontecer uma coisa, acontece outra, e às vezes é imputada uma perna para que alguém ganhe por trás disso na indústria de próteses, enfim, nessa linha. A CPI foi uma bela iniciativa do senador Magno e que se aprofunde esse debate e que a gente coloque na cadeia essas pessoas que estão, que quando declararam, no momento do seu diploma, a defesa da vida, eles estão, na verdade, se tornando até assassinos, porque quem faz isso é mais do que um ladrão, está assassinando e mutilando pessoas. Minha gente, estamos diante, portanto, de uma CPI e de denúncias graves que envolvem diretamente crise moral. Porque muita gente, a gente fala de crise moral na política, é verdade. Mas temos algumas atitudes individuais, porque não podemos falar dos médicos de uma maneira geral, são atitudes individuais que, sinceramente, nós ficamos preocupados. E por que eu defendo a CPI das próteses nesse sentido? Porque teremos uma audiência pública, onde as pessoas serão convocadas para falar exatamente sobre esse aspecto que só a denúncia já trata-se de uma imoralidade. Vamos acompanhar. A gente se vê sempre aqui, direto da redação da Super Rádio Tupi. Forte abraço!